Música E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Sim Vamos para lutar quanto네 Laranja monta e descend, monta e descend Apareia carvanha todo esseneo Parautar o 4 %. Liberação A hai humanidade! A isso é o que você gostou de fazer com vocês, é tu que você gostou de fazer normalmente. A vida, a vida, o que você gostou de fazer? A vida é muito boa! A vida é muito boa! A vida é muito boa! Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Quem nós não se sentir, não é ninguém, mas eles é quebraram sempre, eles são quebraram sempre os irmãos e quebraram sempre! Eles quebraram sempre. Eles precisam sempre fazer a minha vida. Eles são quebraram estão lá, eles estão quebraram a vida. Os Anjos da ministra do Igualdade do Senhor, nos homens que nos liberam, nos interessam a todos os que estão aqui. Nos lembram que vocês manifestaram, que vocês falaram entre outras, que vocês profetaram, que vocês tiverem a voz de Deus. Obrigado. Amém assar em Agora nós vamos acoláter Nós vamos acoláter em corrido Nós vamos acoláter Nós vamos acoláter nossos fará e assim Sou jovens que não acoláter Sou jovens, sou jovens, sou jovens Sou jovens, sou jovens Eleva sua, eleva sua Oh Aleluia Nós temos 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 que retirar a sua peça Aquele towards invisibilizar você aqui, você quer mal? porque olha o sia lá Pala, já! você quer que você pentru... agora 1 hora mas. mas assim aqui você vai para lotus caminh attendees você quer que스시간 dele. os queijo! vem todo mundo! vem todo mundo! vai para seu passe! vai para sua paz! vai para sua paz! vai para uma nova coisa! é o que você zяни está testando! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Amém. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?